Olá pessoal, aqui é o Tio Val, Tio Valnei, teatro, bom sucesso. Missão dada, missão cumprida. Vejam como ficou o monólogo da Luísa Fonseca. Eu dei lá umas tarefas e o pessoal tá mandando muito bem. Luísa Fonseca mandou super bem. Confira como ficou o monólogo dela. Um beijo, valeu! Oi, meu nome é Luísa, estou aqui para apresentar o monólogo Meu nome de autor desconhecido. Oi, meu nome é Luísa, estou muito contente de conhecer vocês. Eu precisava de amigos, eu precisava mesmo encontrar amigos. Eu vivo muito só e quando me bate solidão, vem uma tristeza profunda. Vou ficando triste, triste, triste. Às vezes sinto até vontade de chorar. Me lembro do meu pai, da minha mãe, tão distantes. Mas às vezes o que me quebra a tristeza é a Laika. Você sabe quem é a Laika? Não? Laika é minha cachorrinha. Ela é muito esperta, muito viva, muito inteligente. Só volto a falar. Às vezes quando eu tô distraída, ela vem correndo em minha direção. Pula, brinca, faz festa, pra ser até um macaquinho de circo. Ah, o circo! Quando eu fui ao circo? Tinha um palhaço muito engraçado lá. Ele pulava no picadelo e gritava. Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor! Ele era muito engraçado. Como eu ria e como eu gostava daquele palhaço. Esse foi o dia mais legal da minha vida. Nunca vou esquecer. Mas um dia, o circo foi embora. Tudo culpa daquele maldito prefeito que mandou tirar as terras do dono do circo. Eu fiquei com raiva dele. Raiva não. Eu fiquei com ódio. Ódio. Ódio por ele ter feito aquilo. Desculpa se me exaltei ou se me emocionei. O importante é que eu quero muito bem a vocês. Sejam meus amigos. Obrigada. Muito obrigada por serem meus amigos.